Tô chocada que você tá aqui, você mesmo. Sou eu, você viu bem? Meu Deus, maravilhosa, tudo ótimo. Gente, olha quem tá aqui, Viviane Araújo. Cara, a gente é amiga muito tempo. Oi, oi, como você... Cara, a gente é muito best. Gente, hashtag firem. Pronto, êêêê! Chegou, parou de palhaçada, pá de tretagem com a garota. Ela veio aqui pra dar uma mexida nessa bunda dela. Gente, então perfeito, Vivi. Eu super entendo de sarrar a bunda no chão. Jura? Aham. Ô, Jéssica, fica quietinha, quer que você seja só uma lovizjuvante, tá? Você é só isso. Você vai ver que é mexer a bunda no chão. Vambora, mostrar pra ela o que é mexer a bunda no chão. Ai, Vivi! Ai, eu preciso ser sua discípula, sua aprendiz, tudo. Me conta. Pode. Conta o quê? Eu, eu sossega, fica na sua quietinha. Que eu vou falar pra hoje, pra pessoa inteira, o que é que Vivi vai fazer aqui. Que ela vai tombar, gera que ela vai tombar mesmo. Acabar com tudo, meu amor. Acabar com tudo. Bora me arrair. Quer quietinha? Vamos, rainha. Ela, ai, meu Deus, tem só o que fazer dieta pra chegar no meu corpo. Mas tá bom. Gente, conta uma novidade pra vocês. Cara, eu tô com um feeling, assim, não sei, algo me diz. Que Viviana Araújo vai botar pilha pra eu ser rainha de bateria! Gira, Sônia Araújo vai botar pilha pra eu ser rainha de janeiro. Setor 1. Em fantasia, eu tenho a sua flora e a sua flora e a sua flora e a sua flora e a sua flora. Daqui a pouco eu vou criar o bloco, me ressuscita porque eu tô morta. É uma coisa horrorosa. Parece uma quarta-feira de cinzas constantes, eu preciso de uma folga, entendeu? Que folga, meu filho? A gente tem que fazer uma greve. Porque o Ferdinando não tem direito de tratar a gente assim. Vamos nos organizar e vamos fazer uma greve. Gostei. Gostou? Gostei. Bora lá, vamos fazer greve. É greve, não é não? É greve. O que tem que fazer, o que não fizer? O que dá? O que é? É. Peraí, mano. Tive uma ideia agora, ó. Tipo assim, ó. Tá, manda. Escravos do samba, samba vá pra caramba, tira, põe, deixa o Ferdinando ficar, sem samba, sem enredo. E sem mina pra pegar. Sem mina pra pegar, Maicão? Você acha que o Ferdinando vai querer catar uma mina no carnaval, mano? Se liga. Nem fora do carnaval, né? É, então, mano. Pelo amor de Deus. Tava pensando em alguma coisa assim, com o Meyer, tá ligado? Tipo, escravos do Meyer. E aí, o que rima assim com o Meyer? O Zéia? Zéia? Que coisa é assim de Zéia, gente? Vocês ainda estão trabalhando aí? Gente, na boa, cara. Eu vou falar uma parada pra vocês. Desistam, entendeu? Vocês não vão conseguir satisfazer o Ferdinando. Ele tá impossível. E o Ferdinando falou que nós temos que entregar o samba ainda hoje. Não, ele tá muito carrasco. Chora o meu carrasco. Bota carrasco nisso, cara. O que é isso, gente? Carnaval é alegria. Mas virou o quê? A escola de samba da ditadura. O que é que há? Ih, posso saber que o bafafá é esse? Pode saber que você é um golpista? Você tá um tirano. Vocês perderam a noção do perigo, é? Dona Zó, cadê os figurinos? Não fiz, nem vou fazer, amor. O que é isso? Um motinho? Ô, Ferdinando, olha só. Se você continuar assim, você vai perder a sua musa também, tá? Amor, a minha musa sou eu, tá? Você tá pensando que o carnaval é oba-oba? Claro, carnaval é oba-oba, sim. Se tem uma coisa de carnaval, é oba-oba. É o quê? É um oba-oba. É um cheiro aqui, um oba-oba. É dar um perdido na namorada. Isso que é carnaval. É o seguinte, Ferdinando, se você não tratar nós bem, não vai ter mais carnaval. Vai ter carnaval, sim. E vai ser nota 10 em todos os quesitos, tá? E que entre por essa porta quem ousar me parar. Cheguei, cheguei chegando, vai gastando a sua boca. Fiquei sentando, eu quero mais, é grito espelho. Não, não, não. Peraí. Não, não. Tá vendo aí? Vim pra contar pra vocês que o nido do Serói esse ano vai vir como? Aqui, ó. Caraca, gente, é Viviane Araújo. Hã? Viviane Araújo, tô acreditando, cara. Quantos anos que a gente... Tá lembrando de mim, né? É, caramba, por carinho, caralho. Não, dá um beijo aqui. Olha, seja muito bem-vinda à minha atenção, querida. Obrigada. Eu tô chocado que Viviane Araújo é amiga da Vovazonas. Fala pra ele, Vivi, fala pra ele. Terezinha, parceira dos tempos de Birita, Farra e Perdido no Morro do Serói. Não, não, Terezinha? Opa! Opa! Pelo amor de Deus, mano. Não, tá? Sai fora. É, Viviane, tudo bom? Tudo bem? Com todo o respeito, muito prazer. Prazer. Meu nome é Sanderson, faço umas correrias aí de motoboy, tá ligado? Se precisar de alguma coisa, é só bater um fio, trocar uma ideia comigo. Beleza. Bate aí que nós conversamos. Ô, que sabor! Chega, rapaz! Eu, hein? Palhaçada. Prazer, prazer, Viviane, tudo bem? Prazer, tudo bom? Peraí que eu time de Vivi? Tudo bem, eu time de Vivi. É tudo resumido. Eu sou o Michael, sou cantor, compositor, instrumentista, bailarino e... Principalmente, etc. Ô, já deu, já falou. Rala, sai voado. Vivi, com licença, muito prazer. Erickson. Oi, Erickson. Eu sou o Erickson mesmo, você pode me chamar do que você achar melhor. Você olhou pra mim e quer falar algum... Oi! Ai, minha caceta! Ai, daqui! Gente, vocês já conheceram Viviane Araújo. Cara, a gente é muito amiga. Sabe lá, desde que nasceu, na barriga. Cara, a gente é best friend, saca? Fiquem quietinha. Caixa a boca. Vem aqui pra avisar pra vocês que esse ano, como eu falei, o Lindo do Céu, ela vai vir como? Aqui. E convidei ela, Viviane Araújo, vai vir como nossa rainha de bateria. Cara, eu não tô acreditando nessa rasteira. Rasteira em mim, né? Sua monstra, sinistra. Eu sabia que você era baixa, mas eu sabia que você conseguia ser mais baixa que Jéssica. Gente, cara, na boa, com Viviane Araújo de rainha de bateria, não tem nem como eu competir. Quer dizer, mexeram comigo, meu amor. Eu jogo pesado. E aí, bota pesado nisso, né? Olha só, eu quero aproveitar, deixar bem claro também, que quem quiser vir desfilar na Unido do Céu, que vai vir aqui, pode vir. Pode vir, gente. Pode vir. É, 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 é... Vem, vem, vem. É, é, é... Eu vou, eu vou, eu vou. E Jéssica também. Isso aqui é minha comadinha. Isso aqui é minha comadinha, meu fechamento. Isso aqui é minha comadinha. Infelizmente, o Ferdinando não deu opção pra nós. E deu tilt geral. Nunca imaginei que um dia eu ia, entre aspas, virar casaca. É. Sem equipe não tem carnaval. Seus hipócritas. Meu esplendor tombou. Minhas penas de fazão molharam. Chora. Chora. Não vou ligar. Não vou ligar. Chegou a hora. Faz-me devagar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Pode chorar. Louco. Louco. Meu barracão caído. Dá licença. Ah! Quer terminar de destruir o meu carnaval, é isso? Que isso, Bi? Eu vi que você ficou chateada e triste. Eu só quero ajudar. Quem precisa de ajuda é você, né, linda? Por quê? Pra ser amiga daquela louca. Terezinha, a gente é amiga desde criancinha. É, a gente curtia junto, assim, ó. Desde que era pequenininha. É, e no caso ela nunca parou de crescer, né? Olha, eu já vi que com você não tem papo, né? É. Ferdinando, licença. Combinaram aqui uma aula de sapateado em conjunto, é? Pra pisar mais ainda no meu ego rebaixado. Nada disso, Ferdinando. Inclusive, eu vim aqui te dar uma mãozinha, porque eu tô com uma ideia ótima. Vivi, o que você acha de você me substituir como rainha de bateria? Mas eu sou já a rainha de bateria da escola da Terezinha. Mas não vai ser mais. Por que não? Porque eu que você, entendeu? Como você? Eu sou amiga da Terezinha desde a primeira temporada, quando eu nem falava português, entendeu? E eu preciso desse espaço, dessa fama aí, entendeu? Entendi. Agora, boa ação de véu, né? Que ativei. Olha só, você tem duas opções, minha querida. Ou você aceita, ou você vai arranjar uma confusão comigo. Ah, meu amor, então a gente vai arrumar uma confusão, sim. É? Vamos arrumar um problema agora, sabe por quê? Porque Terezinha me ensinou a nunca fugir de um barraco. Que isso, racha! 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 Parou, desacuenda, não vai fazer a Lili carabina, viado. Fica tranquilinha. É, feijando tá certo, entendeu? Não vou baixar meu nível, não. Hum, invejosa. Se inveja matasse, meu mutuado é morta e enterrada. Ah, é? Eu tenho uma ideia muito melhor, entendeu? É de igual pra igual. Ah, é? Vou te desafiar. Vamos ver quem vai sambar aqui melhor. Quem ganhar, leva o cargo. Fechado. Que audácia. Vai lá, que vença melhor. Solta o som, hein, João? Vou te dar uma paixão. É o bonito. O que eu tenho é gravar essa história Doar o aroma de café De 50 anos, toda a cor Desta garota, você dá no pé Dois, amores e saudades É minha agadinha, essa garota Que conserva o valor à tensão De 10 bandeiras, uma terra de ar Bandeira, bandeira, bandeira Palavra do coração da gente